A CIDADE NO BRASIL 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 Ele muda de local e de rotina a cada hora. Não vamos nos arriscar sem precisar. Vamos? Deixa eu te dizer uma coisa, esse trabalho é meu. Se você quer dividir, quem faz as regras, sou eu. E aí, qual vai ser? É o cara de barba. Assim que eu gosto. Hum, bonitão. Se você curte psicopatas... Tem que é perfeito. Onde ficou o acampamento base? Andar de cima, varanda. Beleza. Vamos nessa. Eu tinha uma rota toda planejada, mas eles estão atrás da gente agora. O que você sugere? Vou pensar em mim, louco. Vem. Eu te dou um pezinho. É isso aí. Obrigado. Vem comigo. Opa. Tá bem. Tá. E agora? Paciência. aqui em cima. Sério? Sério? Sério. Sério? Cuidado com esse. Certeza que é seguro? Não. Certo. Eu acabo com ele. Não, eu acabo com ele. Cobra 1 para Cobra 5, câmbio. Segura, Cobra 1. Liga para os nossos rosas, temos atividade, câmbio. Entendido, Cobra 1. Porra. Meio que eu vou ver isso. Tá, e pra onde agora? Subi? Explorar minhas opções? Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. É. Precisamos chegar lá, mas não dá pra passar sem o maçarico. Então, improvisamos.